O que é isso? Me vista a roupa, se compõe, se compõe O senhor mora aonde? Venha mais pra cá Pera aí, pera aí, eu vou voltar aqui Só pra sair dessa areia que tá meio ruim Aí rapaz, pera aí Sim Só tá com documento aí, senhor O senhor tá fazendo o que aqui? Só o usuário também Hã? Não, não, pera aí Só segura aí Tá fumando negocinho O senhor mora aonde? E por que você não faz em casa? Eu só não moro, por que você não faz em casa? Não O senhor tá do lado da sua casa, por que você não faz em casa? Tá de barrada Tá ok A gente tava em uma incursão aqui em área de mata Aí a gente encontrou esse outro cavaleiro aqui E segundo ele, também tava fazendo tipo 2 Hoje Hoje tá pesado o serviço Tá valendo É, tá certo O senhor pode guardar o seu documento Obrigado viu TKS Falou, irmão, galera Escute O senhor já usou droga hoje? Só usei, só usei É? Aí quando usa dá vontade de fazer isso aí, é? É, dá vontade de cagar, vai sair já Tá certo Tá certo Tá certo O senhor se recompõe aí, tá? Nós vamos sair, tá? Vamos lá, pessoal Me ajuda, hein? Eu tô até com medo desse título do vídeo de hoje, ó Com mais de 100 milhões de visualizações Polícia 190 Apareça no Polícia 190 no mundo todo Envie-se o vídeo pelo Telegram Link na descrição Suat Segurança apresentou Polícia 190